Agora, digamos que já temos os primeiros quatro objetivos, me falta o quinto, que mais ou menos fica entre 150 e 180 pontos de poder adoçante. Vamos ver, temos 172, 180, 185. Na verdade, temos cinco pontos a mais daquela tesoura que a gente precisa, ademais, com essa quantidade de sólidos tão alta, poderia ficar um pouco doce esse sorvete. Então, o que vamos fazer? Vamos modificar um pouquinho a nossa receita, como? Aumentando um pouco mais a dextrosi e diminuindo um pouco mais a saccarosi. Vou tirar 20 gramas de saccarosi, ou seja, a minha saccarosi virará 88, ok? Então, tudo 88 e agora tenho que aumentar a quantidade de dextrosi, por quê? Porque perdi 20 pontos de poder anticongelante. Muito fácil. Poder anticongelante da dextrosi 1,9. Colocando praticamente 11 gramas a mais de dextrosi, ou seja, aqui virará 96. 96, isso um pouco mais alto, será 7,5 pontos a mais, isso vai para 71. E isso, obviamente, será um pouco mais alto, será quase, será 180 e algo. Agora, sem fazer muitas operações, mais ou menos é isso, ok? 185. Agora, vamos recalcular, porque o poder anticongelante ficou igual praticamente. Perdi o quê? Perdi 9 gramas de sólidos, então minha maltodestrina virará 36, ok? Aí 36 para voltar no 420 que quero e vamos ver 71, 158, 159, 164, 172. Ou seja, baixei de 13 pontos o meu poder anticongelante, está bom assim, digamos que meus parâmetros estão todos onde eu queria. Aqui faltaria o quê? Liga neutra, sim, mas visto a estrutura que eu quero atingir, eu nessa reseta não vou colocar liga neutra, porque eu não quero uma estrutura. A liga neutra serve também para absorber água e para dar uma estrutura particular. Então, nesse caso, eu não colocarei liga neutra, ok? E vamos ver se falta colocar leite ou temos que aumentar. 700, 765, mais 88, 875, 845, 853, 949, 951, 987. Me faltam 13 gramas que colocarei de leite, mesmo que muda algo e tampouca coisa que não precisa calcular. Então, essa será a nossa reseta, repito, pensada para trabalhar dentro de um freezer a menos 12, 12 graus negativos e para ter uma estrutura um pouco mais molinha, ou seja, aquela estrutura depois que vocês veem que se pode fazer aquela casquinha girando em cima. Ok? Então, pistache 100 gramas, leite 613 gramas, gema de ovo 65 gramas, sacarose 88, dextrose 96, 2 gramas de sal e 36 gramas de malto de estrina.